Olá, já está na internet em caráter experimental o portal E-Social, que traz orientações para facilitar o cumprimento das obrigações trabalhistas entre patrões e empregados. No NBR Entrevista, vamos conversar sobre o assunto com José Maia, auditor fiscal do trabalho. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, muito obrigado. Bom, vamos começar então explicando que tipo de informações podem ser encontradas no portal. Podemos encontrar todas as informações relativas ao trabalho doméstico. O canal vem trazendo todas as legislações aplicáveis e também as informações com relação a quando as obrigações passarão a ser obrigatórias, as novas obrigações. Agora é possível também emitir aviso de férias, folha de ponto, calcular valores aí que vão ser descontados ou pagos? Hoje sim. Nessa fase de teste, não digo nem de teste, é uma fase ainda opcional, a gente já está disponibilizando a possibilidade de você fazer o registro de férias, do empregador fazer o registro de férias, de fazer o registro de horas extras, fazer o recibo de pagamento do trabalhador, o cálculo dessas verbas. Por enquanto é isso que está no ar. Agora, por que foi necessário criar essa ferramenta? Com a aprovação da PEC 72, que é a PEC das domésticas, que gerou algumas obrigações novas para o empregador doméstico, também vem o dispositivo expresso de que a administração pública colocará à disposição desse empregador um meio simplificado do cumprimento dessas obrigações. Por isso, a ferramenta está sendo disponibilizada. Agora, vamos relembrar, quais são as principais mudanças na regra, nessa relação entre patrões e empregados domésticos? Com a edição da PEC 72 da Doméstica, a partir da regulamentação, vai ser obrigatório o recolhimento do fundo de garantia. Essa eu diria que é uma das principais mudanças. Outra mudança muito importante é que agora eles estarão sujeitos ao regime de jornada e ter trabalho, que antes da EEC não tinha. Sendo assim, vai ser necessário o controle dessa jornada e a remuneração de qualquer hora trabalhada extra a essa jornada. Ainda há muita dúvida em relação a todas essas mudanças? Há muitas dúvidas e é natural, porque é uma categoria de empregador muito específica, que não está muito afeita a essa forma de cálculo e cria-se uma ansiedade natural. Mas as dúvidas estão sendo, aliás, foi essa uma das nossas, que fizeram a gente achar que era melhor colocar, mesmo em fase de teste, esse aplicativo, porque já se vai tranquilizando e mostrando que vai ter uma ferramenta que vai auxiliar nesse trabalho novo de calcular essas novas obrigações. Bom, quando a gente pensa em empregado doméstico, a gente está falando de um universo de quantos trabalhadores? Hoje a gente tem, recolhendo já a previdência social que já é obrigatória para esse universo, em torno de um milhão e meio de empregadores recolhem para os seus empregados. E varia aí em torno de um milhão e meio a dois milhões. Agora esse é o pessoal que recolhe, né? Tem as pessoas que não recolhem, né? Então isso deve ser bem maior. É, é uma categoria que tem um nível de informalidade ainda muito grande, acima de 50%. Então a gente imagina que tem de 5 a 6 milhões de empregados domésticos no Brasil com base em algumas pesquisas de PNAD. A lei chega para legalizar, regularizar essa situação? É, essa lei chega e vem esclarecer muita coisa. A gente imagina que com a entrada em vigor da regulamentação, as regras vão ficar muito mais claras e que isso deve contribuir para que as pessoas saibam o que devem fazer e sim regularizar a sua situação com seus trabalhadores domésticos. Bom, o senhor falou em regularizar a situação, né? O senhor também falou em informalidade, né? Essa regulamentação cria aí novas regras, novas obrigações para os patrões. Isso não pode aumentar a informalidade, já que muita gente pode não querer cumprir e o empregado doméstico com medo de perder o emprego acaba se sujeitando? O governo tem essa preocupação? O governo tem essa preocupação, mas a gente não acredita que isso venha aumentar a informalidade. Ao contrário, as pessoas que já registram seus trabalhadores vão continuar registrando, mesmo porque vão ter à sua disposição essa ferramenta que vai facilitar o cumprimento dessas obrigações. A gente não acredita que isso vai aumentar a informalidade. Ao contrário, quando se impuser uma segurança jurídica maior, vai até demandar que aquelas pessoas que se encontram numa situação de insegurança ou numa situação de informalidade queiram formalizar para que não corram riscos de uma futura demanda judicial, o que pode ser muito mais gravoso a partir dessa regulamentação. Em relação ao desemprego, teme-se desemprego nessa área? Não, não se teme o desemprego nessa área. O que se acredita é que vai haver um primeiro momento, e é natural, de uma adaptação do mercado, que ele vai se estabilizar, mas logo mais vamos ter de volta todos os empregos, como já temos, e que aqueles que trabalham como empregado doméstico vão ter o seu mercado reservado, como já tem. Bom, a lei foi aprovada, mas falta ainda a regulamentação, né? Vocês do governo estão acompanhando esse debate, essa discussão lá no Congresso Nacional? O governo contribuiu com diversas propostas, mas esse papel agora ficou para o Congresso Nacional, que vai discutir qual vai ser a regulamentação. O governo está sempre à discussão de dar propostas e contribuir da melhor forma que for possível. E como é que foi para colocar esse portal no ar? Demorou bastante tempo? Como é que foi essa preparação? Na verdade, o E-Social é um projeto muito maior, e que ele visa simplificar as obrigações acessórias de todos os trabalhadores, ou seja, de todos os empregadores e de todas as categorias. O módulo específico para o empregador doméstico é apenas um dos módulos desse projeto E-Social. É um projeto que vem sendo desenvolvido já há quase três anos, tem a participação de diversos entes, além do Ministério do Trabalho, temos o INSS, a Receita Federal, a Caixa Econômica e todos esses órgãos estão trabalhando há três anos para produzir algo que simplifique o cumprimento dessas obrigações por todos os empregadores. E o cartão de visita, eu acredito que vai ser esse módulo específico do empregador doméstico. Bom, o FCAI, módulo experimental, até quando? A gente diz que não seria bem um módulo experimental, ele é mais do que isso, ele já está valendo, o registro que está sendo efetuado lá já está valendo, mas ele está apenas num caráter opcional, ninguém é obrigado. A gente pretende que ele só entre com um caráter de obrigatório quando a regulamentação assim dispuser. A gente imagina que em breve vai ser publicada a regulamentação e que vai dispôr de um prazo para que ela entre em vigor. A partir desse prazo, a gente espera que o aplicativo já esteja completo com todas as suas funcionalidades. Bom, quando se fala em simplificação na prática, isso significa o quê? O que vai ser possível fazer a partir desse site, desse portal? Significa que hoje, para o empregador, seja o doméstico ou qualquer outro, hoje ele está sujeito a ter que prestar informações para diversos órgãos, por diversos canais e diversas informações, às vezes até repetidas. Esse aplicativo vai simplificar no sentido de criar como o único canal de comunicação com esse empregador, dizendo tudo o que é cabível, tudo o que é pertinente, além do mais, vai permitir auxiliar ele a cumprir com essas obrigações e fazer, no caso do empregador doméstico, permitir que ele possa gerar uma guia única para todos esses tributos, de todos esses entes, para ele não ter que fazer, como faz hoje, diversas guias para diversos entes e com prazos de obrigações distintos. Esse seria o maior ganho para o empregador, em simplificação de suas obrigações. E poder fazer isso de casa ou do próprio trabalho, não ter que se deslocar? Isso, sem necessariamente precisar da ajuda de um contador ou de algum especialista. Bom, e já tem data para todo esse sistema ficar pronto? Vocês estão trabalhando aí com que prazo para todo esse projeto? Com relação ao módulo do empregador doméstico, que já está no ar, a gente pretende colocar ele com todas as suas funcionalidades assim, quando a regulamentação dispuser. Com relação aos demais módulos, nós esperamos que no decorrer de 2014, a gente consiga implantar para uma grande maioria dos outros empregadores, sempre com muito cuidado e fazendo isso de forma tranquila e paulotina, para que não venha gerar nenhuma ansiedade. Essa ferramenta é uma reivindicação antiga dos setores, dos empregadores e também dos empregados? É uma reivindicação muito antiga, todos os empregadores demandam, hoje é muito complicado você fazer todas, você cumprir com todas as suas obrigações. Eu acho que a sociedade precisa de uma ferramenta que faça isso e essa demanda é muito grande. Bom, até agora, o portal está funcionando há pouco tempo, mas como é que tem sido a procura, como é que vocês estão divulgando aí essa nova ferramenta? Não se optou por fazer um lançamento muito grande. O que a gente fez foi colocar o site no ar, ainda num caráter de testes em que a gente possa ir sentindo aos poucos, uma vez que ele não é obrigatório e os acessos têm aumentado nesses últimos dias substancialmente. Eu acredito que essas notícias têm criado uma curiosidade e as pessoas estão entrando de forma tranquila para ver o que elas vão ter à sua disposição quando passar a ser obrigatório. Bom, e vocês se inspiraram em algum país, modelo desenvolvido por algum país para criar essa ferramenta, para simplificar, enfim, para facilitar? Na verdade, não. Na verdade, a gente está sendo precursor nesse modelo de sistemas. O que aconteceu foi que, diante de uma demanda muito grande de simplificação, vimos que teríamos que nos unir todos os órgãos, sentar a mesa e definir todas as necessidades, desenharmos juntos uma solução para que os empregadores não tenham que, por diversas vezes, prestar, muitas vezes, a mesma informação para todos os órgãos. De uma certa forma, vai ajudar a melhorar a relação entre patrão e empregado? Ah, vai, eu diria que o principal objetivo do E-Social é assegurar o direito do trabalhador. Porque o que seria o E-Social, na verdade? O E-Social é uma forma nova de registrar os eventos ocorridos na vida do trabalhador. E esses eventos é o que, porventura, vai garantir com que ele possa exercer todos os direitos decorrentes desses eventos. Essa nova forma vai garantir ao trabalhador que ele possa exercer esses exercícios com muito mais segurança. Ou seja, com a informação, né? Com a informação devidamente registrada e guardada e não mais sujeita a um extravio, a uma chuva que leva, muitas vezes, um livro onde esses registros hoje são anotados. E, muitas vezes, o trabalhador tem que sair percorrendo por todas as empresas que trabalhou para tentar resgatar registros que podiam estar guardados e bem preservados. E é também uma forma de desburocratizar, né? Desburocratizar, simplificar e diminuir o custo Brasil, que, em função dessas obrigações acessórias, muitas vezes, inviabiliza até o negócio. Bom, vamos falar um pouquinho como acessar esse site, né? É muito simples. Acesse pelo portal que é no www.esocial.gov.br. Lá, a pessoa vai ter que se identificar no seu CPF, a partir daí vai receber umas perguntas para saber se a pessoa é a pessoa, como, por exemplo, o número das suas últimas declarações de imposto de renda ou o seu título de eleitor e vai receber um código de acesso. A partir daí, ele vai poder acessar a uma área restrita do site e fazer o registro de todas as informações do seu ou dos seus empregados domésticos. Ou seja, é fácil. É fácil. É mais simples e tranquilo do que você ter que fazer isso em diversos sites, com diversos órgãos, enfim. Tá certo, então. Muito obrigada aí pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Outras informações, então, no portal do Empregador Doméstico. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.